Oiê! Eu sou a Lupa Nichos e neste vídeo eu vou te mostrar como incrementar o seu porta-assadeira de tecido. Bora costurar? Eu já expliquei como fazer um porta-assadeira bem simples, bem básico e bem fácil. Agora eu estou lançando uma série para mostrar como a gente pode colocar alguns detalhes, fazer algumas pequenas modificações para deixar essa peça ainda mais prática e charmosa. Vão ser quatro vídeos onde eu vou mostrar algumas dessas possibilidades de modificação que você pode fazer. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz este porta-assadeira com quilting reto, mas com ponto decorativo, manta R2 e vivo. E a escolha do tecido de cupcake deixa essa peça super alegre e super divertida. Então agora eu vou te mostrar como fazer este porta-assadeira com manta R2, quilting reto com ponto decorativo e vivo. Materiais utilizados. Retângulo externo, 43 por 71 centímetros no tecido principal, no tecido de forro e na manta R2. Retângulo interno, 85 por 28 centímetros, tanto no tecido principal, quanto no tecido de forro. 31,5 por 7 centímetros, duas vezes para as alças, no tecido de forro. Para os laços menores, são duas vezes de 36 por 7 centímetros no tecido de forro. Para os laços maiores, duas vezes de 44 por 7 centímetros no tecido de forro. Total de 2,40 metros, já com sobra, por 2,5 centímetros de tecido para o vivo. Corto as faixas no viés do tecido. Agora eu vou costurar as faixas. Eu vou explicar do jeito que eu faço, mas você pode escolher a sua técnica preferida. Coloco os tecidos em 90 graus, direito com direito, e com a ajuda de uma régua, eu vou traçar uma linha que une os pontos de encontro nas bordas das faixas. Vou fazer isso unindo todas as faixas que eu preciso, até que, pronta, esta faixa tenha 2,40 metros. Vou costurar nas linhas traçadas. Depois de costurado, refilo as sobras de tecido e abro as costuras. Para fazer o vivo, eu usei elástico roliço, porque era exatamente da largura que eu queria que o vivo tivesse. Mas, o ideal é usar um produto específico para vivo, ou mesmo cordão de algodão, que é mais barato. Eu encaixo o cordão dentro do vivo e vou passar uma costura bem na ponta, só para fechar o tecido, formando uma canaleta. Posso até também usar o comprimento do ponto da máquina maior, para ficar mais fácil para descosturar depois no final, na hora de fazer o acabamento. Aqui o vivo já todo costurado com o cordão por dentro. Para fazer as alças, eu vou dobrar o tecido, direito com direito, e passar uma costura na lateral. Para fazer os lacinhos, além dessa costura na lateral, eu vou costurar também uma das pontas. Depois de costurado, eu corto os cantinhos, para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito, passo a ferro, e passo um pês-ponto em toda a volta. Como eu já falei no vídeo do porta-assadeira com manta térmica, tem uma diferença entre a manta R2 e a manta térmica. A gente pode fazer a opção dependendo da característica da peça desejada. Para este modelo, eu escolhi a manta R2 para o porta-assadeira ficar um pouco mais estruturado. No retângulo externo, eu vou unir o tecido à manta R2, fazer as marcações do quilting reto com giz de alfaiate ou caneta fantasma. Como eu optei por fazer o quilting em apenas um sentido, eu deixei a distância entre as costuras de 6 cm. E esta é a minha sugestão quando você não quer apenas um quilting reto, mas ainda não se sente muito seguro para fazer o quilting livre ou o quilting decorativo. Você faz as mesmas marcações do quilting reto, mas em vez da costura reta, você costura com ponto decorativo. E só isso já vai dar um charminho diferente na peça. E só isso já vai dar um charminho diferente na peça. Agora, porque nós vamos posicionar o vivo. Depois de traçado arredondado, eu vou cortar nas marcações. Pelo lado do direito, eu vou posicionar o vivo. Eu vou começar na metade de uma das laterais maiores do retângulo externo. E vou costurando o vivo a peça com menos de um pé de máquina. Essa é apenas uma costura de segurança. Eu vou fazer uma peça bem menor para dar todas as dicas do vivo, porque enquanto eu estava editando, eu achei que não deu para visualizar corretamente na peça. Então, a gente vai fazer uma pequena pausa na peça, mas depois a gente continua, ok? Eu peguei um pedaço de tecido com manta R2 pequeno para poder visualizar todo o processo. Fiz dois tipos de arredondado, para você conseguir visualizar que o tecido cortado no viés permite fazer curvas mais abertas e mais fechadas. Para fazer o vivo, eu uso o pé calcador para zíper, porque ele permite chegar bem mais perto do cordão do que o pé calcador comum. E ele encaixa sobre o cordão. Eu comprei alguns outros pés calcadores, inclusive para costurar vivo. Então, se inscreva no canal para não perder quando sair a resenha. Eu vou mostrar a costura para fechar o vivo, formando a canaleta onde fica o cordão. É apenas uma costura de segurança. E aí E aí Agora, eu vou fazer uma outra costura de segurança, prendendo o vivo a peça. Eu vou deixar a emenda no meio deste tecido. Eu vou fazer um pique na metade. Normalmente, eu prefiro fazer marcação com giz ou lápis, mas como é uma amostra, eu vou fazer um pique. Eu vou posicionar a ponta do vivo passando da metade, porque depois eu vou querer que o acabamento fique exatamente na metade da peça. Então, eu vou passar a ponta dessa marcação da metade, porque depois, na hora que eu encapar o vivo, o acabamento vai coincidir com a metade. Eu começo a costurar uns dois, três centímetros depois da marcação da metade, porque isso vai facilitar na hora do acabamento. Quem já me acompanha no canal, sabe que eu sempre gosto de alfinetar pra costurar. Mas, em alguns momentos, como é o caso do vivo, eu não gosto de alfinetar e eu prefiro ir posicionando o vivo durante a costura. E olha aqui como o tecido está em viés, ele consegue ir fazendo todas as curvas. Vou coincidindo a borda do vivo com a borda do tecido pra fazer a costura. Mesmo nos diferentes ângulos das curvas, o viés vai acompanhando. Pra fazer essa costura, eu vou sentindo o posicionamento do cordão e a costura vai ser bem rente ao cordão, sentindo o relevo. O pé calcador pra zíper consegue encaixar em cima do cordão e a agulha consegue chegar bem próximo. Na hora de costurar, eu vou empurrando, fazendo uma pressão do pé calcador contra o cordão, pra que a costura fique o mais próximo possível. Nessa costura, se não ficar exatamente rente ao cordão, não tem problema. Na hora de fechar a peça, aí sim é importante que a costura esteja bem rente ao cordão. Quando eu chego próximo do ponto inicial, eu deixo uns dois centímetros de trespasse da marcação do meio e corto o tecido e o cordão. Descosturo uns dois centímetros e faço uma dobra pra fazer o acabamento, avesso com avesso. Vou cortar os cordões, deixando um pequeno trespasse de pouco mais de meio centímetro. Encaixo a ponta dobrada sobre a ponta inicial. Olha como fica. Há outras formas de fazer o acabamento, esta é a que eu escolhi pra esta peça. E continuo costurando. O acabamento fica assim. E agora, o vivo tá todo preso à peça. No final, o vivo vai aparecer desta maneira. Agora, eu vou colocar o forro e fazer a costura definitiva. Posiciono o forro direito com direito e alfineto. Vou posicionar o pé calcador normal, pra você ver que não é possível chegar com a agulha muito próxima do vivo com este pé calcador. Mesmo posicionando a agulha pro lado esquerdo. Então, não tem jeito, tem que ser um outro pé calcador. E o pé de zíper é ótimo pra isso. Encaixo o pé calcador sobre o vivo e eu consigo ir sentindo com os dedos o posicionamento do cordão pra posicionar a costura. O próprio vivo vai servindo de guia pro posicionamento do pé calcador e da costura. Quando a gente tá costurando, fica com tantas outras preocupações. Mas, enquanto eu tava editando, eu fiquei com muita agonia do meu dedo tão próximo da agulha. É importante refilar as sobras de tecido. Ou fazer piques nas curvas próxima à costura. Quando a gente vira pro direito, fica esse detalhe todo fofo, fora que o vivo ajuda a dar estrutura pra peça. Então, vamos voltar agora pro porta-assadeira. A gente tinha feito a costura de segurança prendendo o vivo ao retângulo externo. Eu vou posicionar as alças. Elas ficam no retângulo externo. A partir da marcação da metade do lado menor, eu vou fazer uma marcação de seis centímetros pra cada lado. E vou posicionar a alça passando uma costura de segurança pra prender. Eu vou posicionar os laços maiores centralizando. Vou fazer exatamente igual do outro lado da parte externa, com a outra alça e o outro lacinho. No retângulo externo, eu vou fazer um corte na parte do forro, pra virar a peça pro direito depois de costurado. Dobro o forro na metade e depois na metade de novo e faço um corte. Posiciono os tecidos direito com direito e vou fazer uma costura em toda a volta. Vou sentindo o posicionamento do vivo, fazendo pressão contra o cordão, pra que a costura fique o mais próximo possível. Depois de costurado, eu vou refilar a sobra de tecido, do tecido de forro, que ainda não tava arredondado. É bem importante reforçar a costura na parte das alças. Viro pro direito. E passo a ferro numa temperatura não muito alta, pra não danificar a manta. No retângulo externo, por causa do vivo, eu optei por não passar um pês-ponto em toda a volta. No retângulo interno, faço o corte pra virar a peça pro direito no tecido principal. Eu vou posicionar os laços maiores, da mesma forma, centralizando. Passando também uma costura de segurança. Costuro direito com direito, toda a volta, com o pé de máquina. Arredondo os cantos e costuro sobre as marcações. Refilo a sobra de tecido. Viro pro direito. Viro pro direito. E passo a ferro. Nos cortes, pra virar a peça pro direito, tanto no retângulo externo, quanto no retângulo interno, eu gosto de colar um pedaço de tecido com cola de tecido pra fechar bem. No retângulo interno, eu vou achar a metade, e a partir desta marcação, eu vou marcar 18 cm pra cada lado. E vou fazer um pês-ponto nas partes de fora desta marcação de 18 cm. Vou posicionar os dois retângulos em forma de cruz, centralizando. Vou fazer uma costura prendendo os dois retângulos. Se você ficou com alguma dúvida, dá uma olhadinha no vídeo do porta-assadeira básico, porque lá tá tudo bem explicadinho. E assim como é o fechamento da peça. E assim como é o fechamento da peça. E aí, gostou desse modelo? Lembra que tem mais três peças com detalhes diferentes. Se você gostou, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Eu vou postando os vídeos conforme eu for conseguindo terminar de editar, então eu nem sei ainda qual vai ser a data da postagem. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações pra ser avisado quando eu conseguir colocar esses vídeos no canal. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo!